Oi, Aode. Boa tarde, querido. Você está chegando agora? Aode, Lula está querendo ter algum tipo de goleiro aí para segurar os ataques especulativos. Muita coisa já está começando a, quer dizer, né, ideias macro, digamos assim, do que é esse novo arcabouço fiscal, já estão circulando e até então a gente não viu um grande xilique a não ser da Câmara. Aliás, eu também perguntei que se eles não estavam estranhando o Palácio do Planalto, o Arthur Lira não ir para a China com o Lula. Não, não, eles minimizaram, mas conhecendo o Lira tem boi na linha, né? Aode, eu queria te ouvir um pouco sobre a avaliação que se faz do que já vazou, do que já foi delineado pelo próprio vice-presidente ontem em um evento com o empresariado e se esse temor do Lula de um choque especulativo após o anúncio com ele e Haddad ausente, isso faz sentido. Dani, boa tarde, Naka, quem nos assiste. Eu tenho assistido no seguinte ponto, nós só vamos poder fazer uma avaliação correta, ponderada da nova regra fiscal quando ela vier nos seus detalhes. Os detalhes dessa regra são muito importantes. O que o vice-presidente Alckmin anunciou me parece que é uma obviedade que todo mundo espera. Ela precisa ter um detalhamento sobre a trajetória do gasto público, ela precisa ter um alinhamento sobre qual será a meta de superávit primária e a trajetória da dívida pública, principalmente em relação ao gasto. Então, assim, quando nós tivermos essas informações, é que eu acho que vai poder se ter uma clareza maior por hora, ninguém sabe exatamente. O que se sabe é o que precisa ser gerado de esforço fiscal. O governo precisa gerar um esforço fiscal de pelo menos 2% do PIB e se ele não fizer isso pelo lado do gasto, ele vai ter que fazer pelo lado da receita. Então, aqui tem um outro ponto importante, né, Dani? Não adianta, além da... Quando for enviada a regra e anunciada, o governo logo vai ter que dizer o seguinte, como é que eu vou chegar nesse esforço fiscal? Eu vou aumentar a arrecadação, a receita? Isso vai demandar também do Congresso Nacional uma série de outras discussões. Então, quando for anunciado, há uma série de eventos de negociação política no Congresso que vão ser deslanchados. E por isso eu acho essa avaliação, essa preocupação do presidente Lula de ter efetivamente ele, o ministro da Fazenda, ali, no fronte para fazer toda essa defesa e essas negociações. Ô, Naka, qual é o grande temor aí do mercado financeiro em relação ao que pode vir nessa nova regra? O temor são os parâmetros, Dani, porque o que tem se discutido até agora são, como a Odi explicou, né, são os parâmetros básicos de uma regra para controle das contas públicas. É como falar que um carro vai ter volante, vai ter freio de mão, vai ter freio, vai ter câmbio automático ou não. Agora, para onde esse carro vai ser levado pelo motorista e de que maneira vai ser essa direção, se vai ser defensiva, agressiva, este é o problema. Então, uma coisa será um mecanismo, que é o que está sendo discutido neste momento. O próprio ministro Haddad disse na entrevista à CNN, a partir deste modelo definido é que vão ser preenchidas as caixinhas com os números. Eu vou fazer tanto de superávit, eu vou tentar controlar o meu gasto da maneira, de tal maneira, conforme a inflação, crescimento, enfim, colocam-se os parâmetros. E aí sim é que você vai conseguir avaliar se este carro chamado Brasil vai por um caminho tranquilo ou ele vai continuar numa estrada esburacada. Então, são duas questões, duas agonias. Primeiro, entender o mecanismo e depois os parâmetros. É, vamos aguardar. Então, ficou para depois, de fato. Então, agora é abril aí que vem o novo arcabouço fiscal. Haddad tentou até o último momento entregar em março. A Lula falou devagar com a dor, porque o nosso santo ainda é de barro. Rui Costa está dizendo, inclusive, que vai ser meados de abril. É isso, uns 15 diazinhos aí para trabalhar com o mercado e com o Lira, né, que está hashtag muito chateado e fazendo questão de mostrar que está hashtag chateado. Vamos ver o que acontece. Obrigada, meninos. Obrigada, Odi. Bom trabalho para você.